Pessoal, tudo bom? Vocês que assistem nos acompanhando no Arte Reformista TV Estamos hoje aqui na Casa de Acolhimento da Paz com nossa amiga Claudiane e com o meu amigo o reverendo Ivaldo Isaías Panta A Casa de Acolhimento é uma casa para moradores de rua para pessoas que estão de passagem aqui na cidade do Nagedo e pretendemos fazer várias coisas na minha parte estou pretendendo dar curso de pintura predial, telas e a parte elétrica que é o que eu sei fazer e a ideia como eu venho falando sempre aqui no canal são montar estruturas, pequenas empresas dar cursos, alfabetizar, preparar pessoas que estejam na rua pessoas que estejam jovens que não foram à escola que pararam seus estudos logo cedo para fazer esse trabalho com a gente, certo? e arrumar serviço, trabalho, vendas para eles então vou passar um pouquinho para a nossa amiga Claudiane então para o nosso amigo Ivaldo Panta vai falar um pouco sobre o trabalho dele como anglicano e da Casa da Paz Pois é, minha gente, é um prazer imenso estar voltando a este canal para a gente falar um pouco das nossas atividades dentro dessa grandeza que é a simplicidade mas acontece de forma amorosa, com muito carinho com muita determinação, esse projeto a gente sabe que as coisas não são fáceis mas também não são difíceis que a gente não possa fazer pois estamos aqui fazendo algo para nossos irmãos de ruas aqueles que estão na rua e que a gente sai daqui e vai ao encontro dele é essa a nossa proposta porque a Casa da Paz, ela tem como objetivo buscar olhar, ter um olhar para a cidade, para as pessoas ter um olhar para a vida por isso que esta casa se propôs, nesse momento fazer um trabalho direcionado às pessoas que sofrem as pessoas que precisam do nosso apoio tanto material, tanto espiritual dar uma força, conseguir a possibilidade que essa pessoa possa conseguir algo na vida, ser feliz aonde está, na sua situação na situação que sim, que quis ou não quis ou que a vida o deixou assim mas, de qualquer forma, a gente não tem nenhum questionamento a fazer a esse irmão, a essa irmã o nosso maior questionamento é o amor é amar cada um como ele é, como ele está e está com a mão estendida para acolher, para ajudar no que for preciso dentro das nossas possibilidades por isso, a nossa missão é essa a Casa da Paz é uma casa que busca as pessoas que estão na rua que com um carinho imenso buscamos fazer com que esse irmão, essa irmã não tenha gente nosso propósito é isso que ele saiba que ele é filho de Deus que ele merece ser amado que ele merece ser respeitado que ele tem direito, que ele tem valores é essa nossa proposta por isso, fazendo esse trabalho sem nenhum questionamento sem nenhuma exigência mas com muito carinho com muito respeito as pessoas de rua aqui está conosco nesta casa neste sábado fazendo essa leitura e fazendo esse trabalho e avaliando aquilo que a gente está fazendo durante a semana que é dando esse olhar na cidade, olhando as pessoas e fazendo algo por eles e o Ivan, como é que anda o trabalho da comunidade como é que anda o trabalho da comunidade eita, desculpa a peça estou gripado sei como anda o trabalho da comunidade anglicana aqui em Lajeiro e como é o trabalho da comunidade anglicana aqui no Brasil? pois é, é uma pergunta impertinente graças a Deus é nosso trabalho aqui enquanto comunidade anglicana são francisco de Assis em Lajeiro é com esse olhar é com mênico para todas as pessoas para todos os segmentos para todas as denominações religiosas para todas as denominações religiosas olhando na pessoa e achando naquela pessoa que o a situação dela a dificuldade delas é nossa por que não fazer um trabalho incomum pois bem com esse olhar de oração com esse olhar de ajuda com esse olhar de libertação com esse olhar de cidadão cidadão de cidadã essa comunidade essa missão americana aqui em Lajeiro tem mantido esse trabalho nas periferias no encontro com as pessoas nas ruas da cidade nas celebrações na visita pastoral do bispo de Ocesano no acolhimento das pessoas e nas nossas celebrações diárias com as comunidades e com as pessoas de uma forma simples orante litúrgica e divina e a nível de Brasil a igreja é muito grande a igreja hoje está no lá no Vaticano uma parte da igreja lá do Amazonas acompanhando o cinto do Amazonas levando seus questionamentos sobre o pessoal que eles já são daquela área daquela vivência lá a convite do Papa Francisco uma delegação do Amazonas estão nesse momento fazendo um estudo da região daquela imensa região que é o Amazonas sobre a situação pois é um trabalho muito bonito falando da região Amazônia agora voltando aqui para a nossa diocese aqui no Agreste Caruaru Lajevo diversas cidades do Agreste as comunidades as paróquias as missões estão fazendo um belíssimo trabalho na linha do ecumenismo na linha da solidariedade nas celebrações nas liturgias nas orações no apoio as unidas as pessoas de encontro a todos aqueles que necessitam e aqueles que estão de fato querendo que a gente esteja presente em diversos setores da sociedade levando a palavra profética a justiça e anunciando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a igreja a nível de Brasil tem essa dimensão e está presente em cada região com as suas dioceses com as suas paróquias desenvolvendo esse trabalho o trabalho de igreja que são as celebrações dos cultos as celebrações litúrgicas as celebrações eucarísticas e também ajudando as pessoas a se libertar ajudando as pessoas a modificar as pessoas a crescerem quanto filhas e filhas de Deus e a nível de mundo é muito grande a igreja é muito grande lá na África do Sul com o Prêmio Nobre da Paz o Acerbispo Desmantucci com Acerbispo de Cantuária são nomes muito grandes conhecidos mundialmente pelos trabalhos em defesa da vida da libertação do povo dos enfrentamentos com as grandes injustiças que acontecem no mundo e também é uma igreja como já falei comunica que sempre está de olho ao redor do mundo para encontrar uma solução em comum a igreja americana de guerreiros celtas e o culto celta ele tinha inclusive eu como Jacques Molay quando fui ordenado do Grão Mestre foi um culto celta um culto onde fui nomeado por uma sacerdotisa celta qual a semelhança entre a igreja entre a igreja americana e os cultos celtas é a ao feminismo ao culto ao feminismo a a ideia da mulher dentro da igreja Graças a Deus a igreja americana sempre teve essa visão muito ampla com as ordenações femininas já no já em 49 foi ordenada a primeira mulher em Hong Kong uma mulher foi ordenada presbítera aquela mulher e aqui no Brasil tivemos recentemente foi consagrada a bispa do Amazonas e tem mais duas bispas para ser tão como candidatas para as grandes dioceses aqui do Brasil Bom, a igreja americana a gente tem essa história muito bonita que começou ali nas Ilhas Britânicas quando o Santo Agostinho com mais dez monge chegaram lá naquela região da Europa para ver se ainda existia algum cristão logo nas primeiras eras e lá encontrou uma igreja organizada quer dizer, a igreja americana já era uma igreja nacional já era uma igreja lá na Inglaterra pois bem e a mulher e lá tinha a igreja celta por isso a gente tem essa ligação com essa liturgia belíssima com a cruz celta a gente tem essa vivência da base da base do início do cristianismo porque convivemos mesmo com essas raízes históricas da humanidade pois é e aí essa igreja chegou até a nós com essa grandeza mas com essa humildade com essa é busca né da de respeitar toda a história todos os cultos todas as vivências célticas e trazer uma parte disso de sua história de sua liturgia e de sua vivência no dia a dia bom aos irmãos participantes da maçonaria é que ainda não foram é iniciados né a iniciação maçônica significa batismo certo é difere do batismo católico porque quando e evangélico porque quando nós somos iniciados tanto homens como mulheres significa que você morreu para para a vida né morreu e se e vai começar a sua luta pela sua auto reforma íntima né e quando você e a orde templária tem os cultos às vezes as vestes né apesar que algumas coisas foram erradas mas é só apaixonado pelas mulheres desse planeta né é pela pelo sagrado feminino pelo culto a dirigir por mulheres e eu queria que a nossa amiga claudiane que ela é maravilhosa gente pense numa alma nobre falasse um pouco sobre é sua religiosidade bom minha religiosidade é maravilhosa eu amo fazer esse projeto essa missão porque durante essa missão a pessoa começa a pensar pensar pensamentos diferentes começa a olhar para o outro com um olhar diferente pois é nós mesmos acabamos mudando no nosso dia a dia porque se tornam não só nós mas se tornam ao todo se tornam irmãos um olhar diferente como o nosso amigo estava falando e como é maravilhoso ajudar o outro porque na bíblia diz que quem ajudar os pobres nós é Jesus Cristo mesmo Jesus Cristo foi pobre então nós devemos olhar para o próximo como Jesus olha para todos nós e isso é maravilhoso ajudar os pobres a voltar a ter esperança que um dia já teve maravilhoso pessoal veja só a partir da próxima semana nossa amiga Claudiane ela é católica certo? certo vai estar conosco fazendo vídeos sobre temas católicos sobre liturgia católica ela vai fazer os vídeos dela nosso amigo Panta né? todos os sábados estará aqui no nosso canal fazendo suas liturgias anglicanas certo? será divulgado entre as comunidades anglicanas que ele faz parte é aqui no Brasil pelo WhatsApp Telegram Instagram Facebook todos os sábados estaremos divulgando para Moçambique Cabo Verde Angola Brasil Portugal Espanha pelas hashtags que nós seguimos em todas as nossas redes sociais então para vocês que falam a nossa amada língua portuguesa um bom dia passarei aqui com nossos amigos para eles fazer as suas considerações finais pois é pois é gente é bem imensa esse trabalho ecumênico a gente faz esse trabalho com grande amor essa é a essência do anglicanismo é a unidade é a solidariedade é o respeito ao outro é um olhar com o olhar de Jesus Cristo para cada pessoa pois bem é uma satisfação imensa e fico feliz nessa manhã poder partilhar com todos vocês essa alegria quanto filho de Deus né nessa missão aqui em Lager do Pernambuco a gente construindo é essa grandeza que é a unidade entre todas as pessoas sem diferença de raça de cor de sexo né visando a pessoa como aquilo que é mais importante para nosso Senhor Jesus Cristo bom os vídeos que ele fazer com o Max disse vai ser momentos em que ouçada ou escutarão a palavra louvores vai ser maravilhoso e quem quiser escutar tá no 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 arte reformista no arte reformista no Youtube no Youtube vai ser maravilhoso vai ser uma benção então muito obrigado por ter escutado nosso vídeo bom pessoal até a próxima amanhã estaremos com vocês falando um pouco sobre a história da arte certo até amanhã